Bom, gente, pra gente começar a trunfar, você tem que cortar aqui a coroa, você tira aqui, você corta essa parte de senho aqui, bonitinho, aí você tira o miolo dele também, tira bonitinho, aí vai, você vai cortando assim, bastante carinha, isso, até antes de chegar no fim, sabe? Antes de chegar no fim, você pega e corta aqui, você vai deixar praticamente a casquinha nas laterais, e aí você vai, você pega um pouquinho aqui, ó, aí você vem aqui, aí você ajuda aqui, ó, aí você põe aqui, ó, vem aqui, coloca no fundo, faz uma caminha, isso, você faz essa caminha aqui, linda e maravilhosa, querendo, eu vou deixar a receita do ganache que eu faço, né, fica melhor, aí você vem, coloca, ó, um pouquinho dele, aí você vem com outra camadinha, tem gente que não faz assim, sabe? Faz o buraco, coloca tudo lá, ou só um pouquinho e já fecha, não, não, eu prefiro dar uma caprichada, porque é o que a gente tá esperando, né? Aí você vai pondo as camadinhas, vai subindo assim, ó, põe nas paredes, aqui, ó, põe nas paredes, 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 ó, põe nas paredes Nossa gente, o cheiro tá muito bom Imagina, o paletão já é cheiroso E aí põe mais aqui Fecha de novo Aí põe mais uma camada Olha que lindo Nossa, isso tá muito bonito Isso tá muito apetitoso Olha isso Aí ajeita Você coloca aqui Depois disso E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou só esfriar um pouquinho aqui. E aí a gente já começa a jogar em cima do panetone. E aí a gente já esfriou, né? E agora vamos jogar assim, ó. Isso que é bom. Principalmente aqui, ó. Vai fechando. Acho que vou ter que derreter mais um pouquinho. Ó, vai caindo assim, essa coisa linda. E bora, bora descendo o chocolate maravilhoso. Isso, agora aqui a gente faz assim, pra ele parar de cair. A gente pega o confeito, né? A pessoa pediu, tá? Aqui. As balinhas. Merece uma foto, gente? Já não merece. Merece, né? Mas é. Agora ele para, né? O que é chocolate, assim que ele endurecer, vai para a geladeira. Gente, eu achei essas raspinhas aqui. Eu vou dar uma despejada aqui, ó. Fazer uma decoração bem apetitosa. Olha. Ops. Isso. Ó, gente. Finalizando já. Tá vendo que bonito? Daí agora ele vai para a geladeira rapidinho, para endurecer, né? O fracionado, ó. Ele já está secando, né? Isso aqui é só embalar e levar para a pessoa. É isso. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar a receitinha da minha ganache aí. Quem quiser pode estar fazendo, porque é muito fácil. E eu vou deixar também a receitinha do panetone, que é ainda melhor. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.